Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Mais uma vez nós recebemos aqui no estúdio da Lagoa TV o presidente do Sindicato Rural de TAPES e Sentinela do Sul, Genésio Moraes, para falar sobre o Fundo Rural. No dia 1º de maio, aqui de TAPES partirá um ônibus com destino a Brasília e parece ser um ato diferente de outros sindicatos aqui do Estado, até o momento pelo menos, né, Genésio? É o que indicou a reunião na Farsul durante essa semana. Como é que está a aceitação para essa manifestação contra o Fundo Rural, que é uma grande discussão no país agora? É, Kevin, na última oportunidade nós falávamos sobre o Fundo Rural e esta votação que houve no Supremo Tribunal Federal, que por votação apertada de 6 a 5, entendeu pela constitucionalidade do Fundo Rural e se traça duas medidas, assim. Uma jurídica, que são recursos que ainda cabem, e poderá ainda haver uma mudança de voto, poderá haver ainda uma alteração nessa decisão, mas poderá levar dias, meses, né, e uma mudança política, porque o Congresso Nacional, os deputados federais, os senadores, têm a legitimidade de legislar nesta área. Então está marcada para o dia 3 de maio uma audiência pública, no Petrônio Portela, né, que é um espaço amplo lá, né, para haver essa discussão. Tu sabes que uma audiência pública, poucos têm acesso, né, os deputados, senadores, representantes maiores, mas o que nós entendemos? Que nós não vamos aceitar esta cobrança do Fundo Rural. Não é pelo valor do percentual de 2,1%. Nós entendemos que os produtores rurais têm que colaborar com a Previdência, porque um dia todos nós vamos precisar nos aposentarmos, né, mas uma vez que o Supremo entendeu que era inconstitucional, que nós já pagamos na folha de pagamento, junto com os nossos funcionários, nós já pagamos 23% para colaborar com a Previdência. E com a possibilidade, com a possibilidade, não, já está bem claro, assim, se manter essa decisão, vão nos cobrar os últimos cinco anos. Então, essa semana, houve uma assembleia na Farsul, e o Sindicato Rural de Etapes foi convocado, estive lá presente, uma reunião bastante demorada, houve todo um esclarecimento, começou às 10 da manhã, se estendeu até às 3 e meia da tarde. Mas, assim, o que nós manifestamos lá? O único sindicato que estava presente, que declarou que já tem um ônibus contratado, foi Etapes. Então, nós contratamos um ônibus de uma empresa de pelotas, um ônibus confortável, daqueles chamados de dois andares. Nós temos 52 lugares, estamos chamando os produtores rurais, aqueles que realmente são produtores rurais, para fazerem um contato com o sindicato, fazer um sacrifício. É uma viagem cansativa, 36 horas, sai de Etapes ali do Parque do Sindicato Rural, às 4 da manhã, de segunda-feira, dia 1º de maio, no dia do feriado, vai chegar terça-feira, à tardinha, em Brasília. Lá nós já temos 30 apartamentos reservados, vão ficar dois produtores em cada apartamento, mas eles vão poder tomar um banho, eles vão poder ter uma noite de sono tranquila, e no outro dia, pela manhã, então, a partir das 9 horas, nós estaremos lá na frente do Congresso para manifestar o nosso descontentamento com esta volta do Fundo Rural. Porque não é os 2% que vai quebrar muito o produtor, mas a cobrança retroativa dos últimos cinco anos vai poder afetar a economia de muitos, e nós já viemos aceitando muitas imposições, muitas leis, eu até fazia um relato lá, nos últimos anos, nós temos que ter licença da FEPAM, agora os bombeiros estão exigindo também caixa d'água em secador, é uma série de obras que o produtor tem que fazer, você não pode lavar mais um trator, você tem que ter uma rampa, você tem que ter uma caixa para guardar o óleo, isso tudo é custo. Nós tivemos que recentemente fazer o CAR, que foi aquele cadastro ambiental rural, agora nós vamos ter o chamado zoneamento ecológico-econômico, ou seja, todo o Estado vai ser mapeado, cada produtor vai pertencer para uma zona ou demais zonas. Nós já tivemos aí no passado uma tabela do arroz que nos prejudicou, nós tivemos a diminuição no crédito oficial que nos prejudicou, hoje só um terço dos arrozeiros conseguem acessar esse crédito oficial, que o juro é um juro razoável de R$ 8,75 ao ano, os demais produtores de arroz têm que buscar no mercado, nos engenhos, em outras fontes de recurso, pagando juros aí de 2%, 3%, até 4% ao mês para produzir. E lá na reunião da Farsu, eu perguntava ao vice-presidente Gedeão, o senhor não pagou os últimos cinco anos? Não, presidente, ninguém pagou os últimos cinco anos. E o que o senhor fez com esse dinheiro? Porque esse dinheiro ficou no bolso do produtor. Eu comprei trator, eu comprei máquina, eu reinvesti na terra. Então o produtor é abnegado, ele se dedica para a sua lavoura, para a sua propriedade, sendo arrendatário ou sendo proprietário. Esse dinheiro retorna em produção, tanto é que a produção do Brasil vem aumentando. Eu tenho dito, de 82 para cá, quando eu comecei a participar do sindicato rural, o Brasil produzia 70 milhões de toneladas, em 82. E hoje nós vamos ter uma safra de 219 milhões de toneladas. Isso é do esforço, isso é da tecnologia, isso é do aprimoramento que se buscou. Pouco se aumentou a área, mas muito se aumentou a produção. Gerésio, como é que o produtor faz, então, para participar desse manifesto, para poder fazer essa viagem junto com o sindicato? E qual é o custo dessa viagem para o produtor que quiser participar? O produtor que tiver interesse, ele tem que buscar o sindicato rural, falar ali com o Daniel. Ele não vai ter custo nenhum. Nós fizemos um orçamento de quanto vai custar essa viagem. E estamos buscando o patrocínio através dos engenhos, através do comércio de máquinas, de insumos, para custear. Então, nós temos aí uma lista de 40 empresas que estão se propondo, já manifestaram. Nós abrimos uma conta específica para receber essa doação e para custear essa despesa. Então, o produtor que vai, o almoço, o jantar, o café, vai ser... Claro, nós vamos ter que estipular um valor também, ter um limite. Mas, assim, tranquilamente, ele vai chegar no restaurante, todos vão poder fazer uma refeição, tudo custeado por esse dinheiro que a gente está buscando nas empresas. Bom, então, no próximo dia 1º, uma comitiva aqui de Itapes participa, sai daqui com a intenção de ir à Brasília, indo à Brasília, para discutir, então, o Fundo Rural para participar dessa audiência pública. A gente agradece, Genésio, pela tua participação aqui mais uma vez e sempre nos tornando à disposição do Sindicato Rural. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade, Kev, e conclamamos aos produtores, estão em final de colheita, eu sei que é um momento difícil, mas eu creio que até o dia 1º, praticamente todos vão encerrar a sua colheita e poderão fazer essa cota de sacrifício e nos acompanhar nessa viagem à Brasília. Legenda Adriana Zanotto